A polícia apreendeu duas porções de maconha e duas facas. A apreensão ocorreu durante a tarde desta segunda-feira, por volta das quatro e meia. O trabalho foi realizado pela equipe da ROCAM, que atua com mortos, e foi verificar uma denúncia sobre a ocorrência de tráfico, no ponto que já é conhecido da polícia, a casa do Papai Noel, na Praça Presidente Vargas. Tentaram, então, no primeiro momento fazer a abordagem, vindo o suspeito a se evadir das equipes. O suspeito estava de bicicleta, então conseguiu se evadir por alguns metros, e nessa tentativa de fuga ele conseguiu dispensar alguma quantia de droga. Essa droga que foi localizada junto dele e também alguma dessas drogas que foram dispensadas, se trata de maconha, substância análoga à maconha, e, além disso, o mesmo encontrava-se de posse de duas facas. O mesmo foi indagado sobre essa droga e as facas, alega, como sempre, que é usuário e que não tinha nenhum interesse em comercializar. A polícia encaminhou a droga e o menor de 15 anos apreendido para delegacias de polícia. Esse indivíduo não tinha nenhuma passagem ainda, mas já era conhecido nas nossas equipes por algumas abordagens em atitudes suspeitas, mas nunca havia sido pego nada com ele. Dessa vez foi pego, graças ao empenho dos nossos policiais da ROCAM, que, através dessa facilidade que é a motocicleta, consegue acessar facilmente praças e parques, somando cada vez mais com o policiamento da nossa comunidade.